E aí pessoal, tem certeza que vocês já devem ter ouvido muitos argumentos dizendo que conservadores são racistas, que a direita é racista e que o racismo é um fenômeno estrutural da sociedade brasileira que os conservadores buscam abafar. É uma argumentação comum, não é mesmo? Por outro lado, agora que a direita tem voz no espaço público, essa retórica falaciosa tem sido questionada e derrubada por pessoas notáveis, como o professor Paulo Cruz e o vereador de São Paulo, Fernando Holliday. Os dois estão aí desmascarando essas ideias e dando uma dor de cabeça para grupos de esquerda e militância negra que só trabalham com jargões e frases de efeito. Esse vídeo vai dar mais luz a esse debate para que a gente discuta esse assunto seriamente. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Longe de nós dizer que a esquerda é racista. A esquerda não é racista. Alguns dos mais fortes defensores da causa dos direitos civis norte-americanos eram de esquerda. Ainda que Martin Luther King fosse um republicano e cristão, havia entre os defensores tradicionais dos direitos civis vários homens e mulheres que eram de esquerda. Porém, existe sim uma parte da história da esquerda americana que eles não querem que você saiba. O livro Fascismo de Esquerda, escrito pelo jornalista conservador Jonah Goldberg, conta essa e outras histórias do progressismo norte-americano. É realmente um excelente livro e nos basearemos nele para contar essa história para vocês. Muita gente não sabe, mas Hitler estudou eugenia americana. Antes das ideias eugênicas ganharem espaço na Alemanha, essas mesmas ideias tinham já bastante força nos Estados Unidos. Há uma carta de Hitler para o presidente da sociedade eugênica americana em que ele pede uma cópia do livro em defesa da esterilização. A primeira coisa a se notar com esse fato é que nos Estados Unidos, assim como em diversos locais da Europa, já havia sociedades, agremiações, grupos e institutos dedicados à eugenia e à difusão das ideias do chamado racismo científico. A presença dessas instituições mostrava que o racismo era mais que uma mera ideologia. Ele era um modo de abordagem supostamente científico. Como escreve um historiador do período, a causa racista era promovida por grandes fundações oficiais de estudo e pesquisa, como a Fundação Rockefeller e o Instituto Carnegie. Não se tratava de um pensamento marginal na sociedade rica, de elite e culta dos Estados Unidos. É bom lembrar também que essas organizações se encontram entre as principais difusoras de um tipo de progressismo social que tem a intenção de organizar a sociedade de cima para baixo. Já na Inglaterra, Sidney Webb, um dos mais importantes teóricos do socialismo fabiano, e esse era realmente um fabiano, ao contrário do MBL, ele dizia o seguinte, nenhum eugenista consistente pode ser um individualista no estilo laissez-faire. Ele tem que interferir, interferir, interferir. É uma frase muito significativa, mas o que está por trás dela? Ao analisar essa frase, podemos ver que, estranhamente, ele está usando o prestígio da ideia eugenista para atacar o laissez-faire. Esse nome francês difícil é o grande princípio liberal de não intervenção do Estado. Ele está dizendo algo do tipo, se você quer ser um eugenista consistente, então precisa abandonar essa ideia ultrapassada. O certo mesmo é abraçar a intervenção do Estado como um princípio. Isso significa que a ideia de eugenia já era bastante popular, ao menos nos círculos mais cultos do progressismo britânico. E não foi só ele quem, dos fabianos, era adepto da eugenia. Eram adeptos também os grandes escritores como George Bernard Shaw, irônico e satírico que escreveu o socialismo para milionários, e debateu com nada mais nada menos que o conservador G.K. Chesterton. Outro eugenista famoso era o cientista político e líder do partido trabalhista britânico, Harold Lasky. E por último também, o escritor mundialmente conhecido de ficção científica e teórico da sociedade global, H.G. Wells. Já viram A Guerra dos Mundos, aquele filme que tem o Tom Cruise? Pois é, foi uma adaptação de um livro de Wells. Em The New Machiavelli, ele diz o seguinte, abre aspas, Esse credo eugenista se adaptava muito bem às versões socialistas britânicas de progressismo. Isso quer dizer que os progressistas ingleses e americanos queriam a destruição da raça negra? Propunham uma forma de apartheid e esterilização forçada? Não necessariamente. Mas havia sim uma relação bem sólida na época entre racismo, racialismo e o progressismo. Voltando aos Estados Unidos, encontraremos um aparato pro-eugenista ainda mais significativo. É muito notório a atuação do grande juiz progressista Oliver Wendell Holmes Jr., um dos mais respeitados constitucionalistas da história americana, na defesa da eugenia. E já chegou a dizer que o mesmo princípio que justificava vacinação obrigatória, se aplicava à esterilização compulsória de elementos socialmente perigosos. Mas como não ver nessa inaceitável analogia um etiquetamento social do tipo lombrosiano? Deturparam Darwin. Lembremos das ideias do famoso médico italiano Cesar Lombroso. O médico acreditava que a disposição para o crime era hereditária. E também acreditava que ela se manifestava exteriormente já na própria constituição fisiológica dos indivíduos. Traduzindo, dependendo da sua aparência, você já se encaixaria como um potencial criminoso. E isso, óbvio, era usado de justificativa para discriminar grupos indesejados na sociedade, principalmente negros. Essas ideias são muito parecidas com as que a esquerda progressista norte-americana acalentava no início do século XX. Outro exemplo típico do racismo nas altas esferas do Estado era a convicção do próprio presidente Woodrow Wilson, que justamente com Franklin D. Roosevelt deve ser considerado o pai do progressismo americano moderno. Wilson, é bom lembrar, foi um visionário da Organização Internacional das Nações. Assim como da ideia, abraçada por parte da esquerda e mesmo por parte da direita americana, de que o Zewa tem uma missão especial de levar a democracia e o American Way of Life, o estilo de vida deles, para todos os cantos do mundo. O que ele fez então? Wilson foi responsável por criar a Junta de Examinadores de Débeis Mentais, Epiléticos e Outros Defeituosos. E esse é realmente o nome da junta, ok? Como se pode ver, nem a esquerda na época tinha entrado no jogo do politicamente correto. O nome desse órgão estatal responsável por, entre aspas, desaconselhar a procriação inconveniente era bastante explícito e nada sutil. Mas nisso ele estava seguindo o consenso dos intelectuais americanos. Herbert Crowley, hoje um autor pouco frequentado, mas na época famoso entre os progressistas, defendia no seu livro A Promessa da Vida Americana um governo de Estado regenerado. Em outras palavras, seria preciso intervir de forma centralizada e burocrática para impedir, ou pelo menos reduzir significativamente, a quantidade de procriação indesejada. Os melhores da sociedade deveriam procriar mais. E os piores? Criminosos, pobres, pessoas com histórico de alcoolismo, drogas e até pessoas com necessidades especiais não deveriam procriar. Assim, a grande mudança biológica seria feita e a sociedade se encaminharia para cada vez mais elevados parâmetros, usando como justificativa a ideia de seleção natural de Charles Darwin. Ou seja, o Estado, com suas políticas eugênicas, seria o responsável por elevar a sociedade rumo ao progresso. Por outro lado, muitos conservadores, notadamente os católicos, se opunham às ideias eugenistas. Um dos maiores críticos da eugenia foi justamente o já citado escritor católico G.K. Chesterton. Ele escreveu, entre outros títulos, Eugenics and Other Evils. Essa posição anti-eugenista, longe de ser popular entre as classes cultas, era relativamente minoritária. Parecia, no período, uma posição muito atrasada, daqueles que não haviam sido iluminados pelas luzes da nova ciência. Te lembra algum discurso? Ao contrário dos clichês habituais, os grandes capitalistas do período áureo do desenvolvimento da economia americana, a Gilded Age, de 1870 a 1890, pouco tinham sido influenciados pelo darwinismo. Mesmo o mais escandaloso dos casos, o chamado experimento Tuskegee, onde homens, negros, pobres, supostamente foram infectados com sífilis. Longe de terem sido feitos por cristãos fundamentalistas, vieram do mesmo establishment médico-científico progressista que já tinha difundido as ideias eugênicas. Assim, temos um panorama muito mais matizado das relações entre esquerda, progressismo e eugenia. Esse vídeo deve as suas informações, como eu já falei, ao excelente livro de Jonah Goldberg, Fascismo de Esquerda. Se você ficou curioso ao assistir esse vídeo, se quer saber mais detalhes sobre tudo isso e muito mais, não hesite, compre o livro de Goldberg. Não recebemos um centavo para fazer essa propaganda, mas é aquela história, o MBL também é cultura. Divulgue esse vídeo para seu amigo e apareça de novo no canal para o próximo vídeo. Valeu pessoal, um abraço.